Bonecos do Mundo, SESI está trazendo para João Pessoa uma série de espetáculos de todo canto do planeta. Nossa repórter Ingrid Feijó foi conferir os bastidores do festival e de quebra ainda vamos ver um pedacinho da apresentação de abertura, vamos ver. Bem-vindos ao SESI Bonecos do Mundo, agora em João Pessoa, o Festival Internacional de Teatro de Bonecos Brasileiro. De atividade, alegria e reverência, o nome do SESI é o apresentador do festival, e não dos personagens do Mário, bonequeiro que há quase 30 anos que corre o Brasil afora, mostrando a magia do teatro de bonecos. Assistir um festival de teatro de bonecos é como assistir um festival de mágica, em canta adultos e crianças. A diferença é que as crianças embarcam na fantasia e os adultos ficam descobrindo o tempo inteiro como é que é feito, como é que é o truque, como é que foi pensado. É de um realismo impressionante. É, é da arte do teatro de animação, de criar vida, da vida ao inanimado. O primeiro mês do Teatro Santa Rosa será palco para espetáculos nacionales e os três minutos. O SESI Bonecos do Mundo conta com artes ligadas a marionetes, bonecos de luva, bonecos controlados por varas ou manipulados. São espetáculos de sete países, de oito estados brasileiros, um enorme intercâmbio intercontinental de linguagens, espetáculos que misturam várias técnicas, muitas tecnologias. Tem espetáculo que tem cenário de uma tonelada e meia e espetáculo que o cenário é o próprio corpo do artista, assim como tem espetáculo que é do tamanho de um palitinho de fósforo e bonecos que são gigantescos de tipo cinco metros e meio de altura. E agora a gente vai mostrar para vocês um pouquinho dos bastidores do espetáculo Animação Suspensa, que é o show que abre o festival e vocês vão poder ver um pouquinho da passagem de som e de luz. Animação Suspensa SESI Bonecos do Mundo SESI Bonecos do Mundo, aqui em João Pessoa, não percam, ainda tem ingressos para assistir nesta quarta-feira e quinta-feira aqui no Teatro Santa Rosa. E não perca a grande festa lá na Praça da Lagoa, o SESI Bonecos do Mundo com todo o seu esplendor, praça de alimentação, feira de artesanato, exposição fotográfica, exposição de bonecos e companhias de oito países. Olha, eu sabia, eu sabia Jesus, que iam me pegar fazendo alguma coisa, é, pegada.